Vamos pro terceiro vídeo do dia galera, então já vai se sabendo e deixa o seu like pra não perder nenhum mais vídeo como se tiver aqui no canal aí se não perder nenhum outro vídeo, ok? Já me ajuda, chega aos 56, é isso galera, todo mundo tá postando vídeo, agora todo mundo tá postando música, cara aí, e eu já não sei mais por que que eu tô reagindo nisso, então agora vamos pro terceiro react do dia, que é a música do Kunt, inferno de Kunt, eu não cuide muito o nomezinho né, mas vamos reagir e ver se o bagulho é bom mesmo. Então vamos lá, já tem 816 mil visualizações e 126 mil likes, me surpreendeu o Kunt, aí você quer ter bem menos, então vamos lá, 1, 2, 3, já. Olá senhor Kunt, seja muito bem vindo ao nosso hotel, seu quarto já está reservado, não se preocupe, aqui está seu cartão, ele vai te ajudar com as malas. Eu não trouxe bagagem, não trouxe. Obrigada senhor. Obrigada senhor. Sou apenas um número A qualquer hora a morte vai gritar bingo Me tornei tudo, eu calmei já você Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Sou como pernas e estou se abrindo Nada bem, mas substâncias me obrigam a passar por tudo isso rindo A qualquer hora a morte vai gritar bingo Me tornei tudo, eu vejo você Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Sou como pernas e estou se abrindo Nada bem Minha semana passa da darei um filme Bitch, vivem numa vida de crime Crema, queima, sauna, atravessa o filme Essa vida sim, sim, terapim Não sou o tipo de anjo sim, sim, serapim Acordo com uma pulse em cima de mim Como ela apareceu, I don't know Sim, sim, serapim Rolando várias intrigas E eu sou um gão de briga Minha vida é um fracasso e eu faço sucesso Isso que me intriga Não me compare a Vanilla Dores guardo na planilha Pego o inferno, coloque no forno de mim Você terá uma fatia A qualquer hora a morte vai gritar bingo Me tornei tudo, eu vejo você Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Sou como pernas e estou se abrindo Uh, nada bem Mas substâncias me obrigam a passar por tudo isso Rindo Confesso como eu vejo meus pais Uh, deposito a grana todo mês Uh, porque todo mês a grana cai A questão não é grana, a questão é paz A minha tá terrível Todo dia aterriço Em cima de um edifício Não sei quem trai ou não sei quem vai Não me importa, eu confio Fou comigo dentro pro início Todo dia isso Minha vida é o terror e eu aterrorizo Escrever essa sem algo, sem algo Não há teor nisso Me faltam limites Paz, amor e dinamites Minhas melhores lembranças estão no sulfite Sério mesmo que tão querendo, cobra juízo Você se foda, não eu acho bem pouco Quem falou mais, isso achou demais Eu só vou demais pra me achar tudo isso Pex, pex, meu pacote de erva se chama churiço Poupa fuma no serviço Quem não gosta é porque traga pelo orifício Toco o dedo no gatilho Sinto faltar do meu filho This is fuck, this is crazy Foda-se pra tudo isso É só questão de um tiro Fuck this life Uh, a qualquer hora a morte vai gritar bingo Uh, me tornei tudo que eu me já fazer Mas eu não sei se eu brindo Uh, sinto muito As portas do inferno são como pernas e estão se abrindo Uh, nada bem As substâncias me obrigam a passar por tudo isso Rindo Uh, uh, a qualquer hora a morte vai gritar bingo Uh, me tornei tudo que eu me já fazer Mas eu não sei se eu brindo Uh, sinto muito As portas do inferno são como pernas e estão se abrindo Uh, nada bem As substâncias me obrigam a passar por tudo isso rindo Uh Caralho, eu nem consegui reagir bem porque eu achei muito estranho a gente tá enlouquecendo Olha, eu comecei olhando o bagulho pensando que era algo que ele tava enlouquecendo mentalmente Eu entendi bem a minha história que quis passar, tipo, que ele não, ele tava ali, tinha conseguido tudo que ele conseguia Tudo que ele queria, mas não sabe se tá certo Olha, já vai começar a sair os bagulho de que ele fez parque e tudo que o bagulho é louco Que os caras tão viajando no bagulho da erva doce Os caras são tudo assim, o Marcos dos Anjos daqui a pouco já vai tá soltando esse tipo de vídeo Mas, olha, eu curti bastante o vídeo Bem legal, o mixtape, o bitzinho, nem digo, o bit bom, ele conseguiu encaixar bem No fim ele falou que quase nem vê os filhos, nem os pais, nem os filhos, nem os pais dele, o bagulho Tá, eu entendi mais ou menos que ele quis passar uma visão assim No começo eu achei que, eu acho que ele tava mais brincando, não sei, não deu pra entender bem o contexto assim E no fim ele falou, tipo, tá, não, os pais, o bagulho tá estranho Mas é um clipe bem cabuloso, filho, é bem estranho, assim, até que eu nem... Eu não perdi já no clipe mais, tá? É isso, já vai mais de cinco minutos, é isso Tchau, galera, deixa o like aí, se encerra o canal, me ajuda, chega a sempre a crescer, isso foi Tchau, tchau